E aí galera, beleza? Endernara trazendo mais um vídeo pra vocês E aí galera, mais um vídeo aqui de Battle of Sad in War Aquele jogo lá de Dragon Ball Online onde você compra os personagens com gemas E caso vocês não lembram, eu já trouxe um vídeo desse daqui pro canal Só que tipo, foi há muito tempo atrás, eu acho que foi mais ou menos há um mês, dois meses atrás Eu não lembro muito bem, mas teve gente que pediu pra eu trazer de volta E eu também quis trazer de volta com mais personagens diferentes E aqui estou eu para testar dois personagens Eu disse que na votação lá de um outro vídeo eu falei que ia testar só um Mas nesse vídeo eu vou testar os dois, tá? Que são eles Vegeta Black, que tipo, não existe na história original, mas nesse jogo aqui existe, o que é muito foda E também o Goku Black Vocês podem ver aqui que é a diferença, a única diferença entre eles É que com o Vegeta Black eu já matei algumas pessoas, vocês podem ver ali ó Kill 23 e DF 9, eu já morri 9 vezes, mas já matei 23 E que ele tem 0.1 de energia a mais que o Goku Black Porque eu tava tentando deixar todo mundo levar ao máximo Mas aí eu vi que se eu fosse levar os dois em tudo no máximo Vocês podem ver aqui ó, tudo no máximo Vocês podem ver que nem eu coloquei nenhum Eu coloquei o Goku Black força e defesa no máximo Mas a energia aqui e o Black tá quase lá Se eu colocasse os dois no máximo ia demorar muito tempo Mas o Vegeta eu consegui ó, aqui ó, tá tudo no máximo do Vegeta Só o Goku Black não Mas isso não vai interferir em ela E antes que vocês perguntem Não galera, eu não coloquei eles em Super Saiyan Rose Porque senão demoraria muito tempo Demoraria mais tempo ainda pra conseguir essas 6.500 gemas pro Goku Black E, oh caramba, não quero o Codirinho Codirinho é fraco pra porra E mais 7.500 gemas pro Vegeta, mano Mas não assim, eu quis trazer aqui pra vocês Na forma base, não tem problema nenhum Mas, antes de vídeo começar, eu tenho dois avisos Provavelmente um deles, vocês já sabem, obviamente Se inscreva no canal e deixe seu like Para não perder mais nenhum vídeo como esse E me fortalecer e me incentivar a fazer mais vídeos de Dragon Ball E entre outros assuntos E o segundo aviso é pra vocês me seguirem lá no Twitter Agora eu lancei um Twitter Me segue lá no Twitter Isso mesmo Eu criei um Twitter pra mim Como vocês podem estar vendo aí na tela Me segue lá no Twitter Como diria DJ Rogerinho E também me segue lá no Instagram Eu posto bastante fotos Posto bastante novidades do canal Como gameplay de PS4 que eu vou trazer Mais pro canal Agora que eu consegui Colocar uns códigos aqui no GTA V Agora eu descobri que tem código no GTA V Vou fazer uns vídeos de zoeira lá Só pra entreter vocês mesmo Mas, sem enrolação Bora começar esse vídeo aqui E vamos começar com o Goku Black aqui Ele tem 8 de poder, 8 de defesa e 3.1 de energia Na verdade o máximo dele de energia é 3.2 Mas vamos assim Vamos lá Vamos conectar aqui no servidor do Brasil Obviamente E vamos lá Salas Vamos ver se tem uma pra gente entrar aqui Nossa Tem uma com o meu nome Bruno Vamos entrar lá Dá pra entrar? Dá Ah, vamos na casa do campo Carrega meu aqui Ai, que de busai Ah, não, é de equipe Ai, nossa senhora, velho Tô desesperado aqui Bom que é de time Opa, tem um Goku Guard aqui Vamos matar ele Matamos Nossa senhora Minha vida já vai pro saco Caiu aqui Vamos bater nesse Zamasu Ah, não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Bater nesse Goku Black Nossa Nossa, por muito pouco que eu matei, mano Nossa, que sorte Ai, meu Deus Tem um Piccolo aqui Piccolo Guard Nossa, nunca tinha visto um Caraca, eu morri Tocou propaganda Sai Nossa, nossa, nossa Foge, foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge, foge Meu Deus Corre, corre, corre Ah, tá de zoeira Não, 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 não Atrás do Rito Não Caramba Não, preciso de aqui Nossa Nossa, boa Caiu o que? Caiu o que? Boa Vamos lá Ai Nossa, 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 nossa Projetória veio daqui Vai ter esse Goku Black Vai Ai, vai Ai, não Toro no meio Não, não, não Ah, morri Posso Amazo Bosta Ai Nossa Pessoal aqui Os caras já vêm atacando logo de cara E fica difícil Ai Para de tacar energia Sua fusão Pronto Matei um Não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pera Pera Um pouco Pera Tem um Goku aqui De boa Tá, beleza Já tô preparado aqui Peraí Caramba, véi Tá Vamos lá Pera Peraí Agora Vamos lá Nossa, vou tomar um pau Nossa senhora Já morri Nossa senhora Que bosta, véi Mano, esse jogo é muito bom É muito legal jogar Esse problema é que Se você não tiver forte o suficiente Você morre Mas Goku Black é um personagem bom Definitivamente é Eu que não tô jogando Não tem gole Mas vamos lá Vamos ter a porrada aqui O Kid Bu Vai Kid Bu Vai Tranks Ou sei lá Quem vier Dá lucro Vai Médica mesmo É Ah Vai Morreu Vai morrer Zaza Amazo Ah, droga Nossa senhora Que bosta, véi Mas eu tô bem Tô nem bem que eu tô Opa, Zamazo Opa Nossa, volta aqui Não, não, não Volta aqui Bota aqui, Zamazo Ah, morreu Se matou Preferiu se matar Do que morrer pra mim Ai, não, não Agora vou ter que fugir Agora vou ter que fugir Pera Não Sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Ah Mano, Zamazo me matou Que sacanagem, véi Não, não, não Não, não Nossa Kid Buu do satanás Morre Nossa Eu morri Kid Buu também, véi Caralho Nossa, nossa, nossa Cara, eu vou morrer Nossa, véi Matou o Trunks Ah, véi Qual é Vai, essa é a última vez Essa é a última vez Que provavelmente vocês querem ver O Vegeta Black Né, que é Muito diferente Bom, matar o Zamazo Aqui Zamazo Vem aqui Zamazo 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 Sei lá Zamazo Né, porque em português O nome dele ficou Zamazo Ficou um cu Mas tudo bem Não, não, não Zamazo Ah, desgraçado Mas beleza Acabou por aqui Não, não Eu vou sair agora Que eu só Não vai dar pra eu continuar Jogando aqui Não, véi Porra, véi Agora vamos partir aqui Pro nosso próximo Vegeta Black Mano, eu quero muito Você pode ver que eu já matei Muita pessoa com ele Mano, o Vegeta Black é muito bom Adorei jogar com o Vegeta Black Agora vocês vão ver O quanto ele é forte Eu vou entrar aqui em uma sala Onde é que eu posso entrar? Eu vou entrar nessa do Goku Aqui Dá pra entrar nela? Dá Aê, boa Ah, isso aí é aleatório Então dá pra matar todo mundo Nossa, eu vou matar o Vegeta O Matou, eu vou matar Matei Ah, nossa Ele saiu da partida Filho da mãe Dá pra matar esse Rito? Dá Matar esse Rito na porrada Vem Rito Vem Vem Rito Tá fugindo por quê? Hein, cuzão Ah, não vai lutar Não vai, né? Ah, cuzão Opa Opa, opa, opa Tem uns caras aqui Ah, Goku God Ah Vem Vem pra pau Vem pra pau Vem Toma Matei o Goku Blue Ah, agora eu vou morrer Não, não, não Foge, foge, foge Foge, foge, foge Nossa, quase que eu morri Nossa senhora Espera por uma vida Ou sei lá, velho Preciso de vida Quero que spawne um troço de vida Nossa, mano Eu preciso muito de um troço aqui pra me ajudar, velho Ah, não Ali Vida, 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 vida Nossa Quase que eu morro ali Pra aquele ataque Ah, tem um Aquilo é um Gohan Ou um Goku Black É um Gohan Não, corre, corre, corre O Gohan Black é forte pra porra Vem Vem pro pau, vem Mano, eu queria muito saber como conseguiu o Gohan Black, velho Se alguém saber aí como consegue o Gohan Black Opa, tem vídeo aqui Opa, opa, opa Se alguém saber aí como consegue o Gohan Black Deixa aí nos comentários, mano Talvez eu faça até um vídeo testando o Gohan Black Mas vamos lá Ah, Vigito Vem Vem pro pau Vem pro pau Vem pro pau Ah, Vigito Cusão Ah, agora você quer vir pro pau, né Fio da mãe Ai, carrega o que, carrega o que Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, um Goku aqui A gopa Esse é lucro Aí é lucro Vai, Vigito Vai Ah, não Eu morri Eu morri Mano, vocês podem ver que o Vegeta Ele é O Vegeta Black Ele é muito forte, né, velho Vocês poderam ir Mano, a energia dele carrega muito rápido, mano Já tá na cara Acho que nem preciso mais falar o porquê, mano O Vegeta Black é forte para o caramba Vocês podem confirmar aí Vocês tão vendo aqui O desgraçado não pega Vem Vai, mano Loga, logo Aí Acho que agora ele logou Porque ele perdeu um pouco de vida O desgraçado não vai logar, não Ah, mano Deve ter saído da sala Ou sei lá o que Ah, tá só com energia Opa, só energia E a matéria Mas nem mata também, não Não, não, não Corre, 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 corre Nossa, mano Eu tô muito pelo Ah, tem um cara Já morro E aí Esse cara não morre mais, né Opa, tem um Gokuzinho aqui Morreu Mano Desgraçado Trinks É, pelo menos ele Tá acontecendo alguma coisa com ele Provavelmente ele nem logou ainda Ou deve ter logado Mas deve ter saído da sala Sem querer Morre, morre Morre, morre o Rito Vem, vem o pau Não, não Morre, morre Tem um Gokuzinho aqui O Gokuzinho Sai, Vedito Eu quero matar o Goku Matou o Goku Ai, nossa Morri Caralho, 10 minutos de vídeo Acho que esse é o maior vídeo No canal Sem ser Quer dizer Um vídeo trabalhado, né Morreu o Goku Morreu o Goku Mano, esse jogo Mano, adorei esse jogo, véi Mano, bom que eu comecei a jogar Eu desisti do Saiyajin Arena Preferi esse jogo do que o outro Opa Morre, Rito Morreu Mano do céu, véi Morre, Rito Morreu outro Rito Todo mundo tem Rito, véi Se vocês quiserem que eu teste o Rito Eu também posso fazer Opa, sai daqui Opa, sai daqui Opa, nem tô Curirinho, mano Tô um curirinho aqui, véi Opa Não, tô vedita Não, 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 morri Ah, droga Galera, se vocês quiserem que eu teste É, peraí Vocês faz o que? Ah, recupera-me o que? Se vocês quiserem que eu Traga outro vídeo Testemunho Outro personagem Tipo Rito Os Amazons Ou qualquer outro personagem Deixem aí na descrição É, descrição Comentem Deixem aí nos comentários Que personagem vocês querem que eu teste Aqui no próximo vídeo Que eu vou lá e teste Filho da puta Morre, morre, morre Não, não, não Vou morrer, vou morrer Não, não, não Fogir, foir Nossa, 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 nossa Eu vou morrer Morre Desgraça, velho Olha Nasci de novo, hein Empol, vem, empol Empol, vem Não, não tem o que Perdi tempo Opa, agora tem o que Desgraçou com o Magari Que errou Toma, trouxa Eu sou o melhor Vedita Black Eu sou o Vedita Black Original Não, não, não Ah, droga Morre, vou morre, vou morrer Morri Vai, última partida Última vez Última vez Aqui pra encerrar o vídeo Que eu acho que já tá bem longo Mas, bora lá Vem aqui você Vem, Goku Gohan Gohan Black Vem Vem pro pau, vem Morreu Nossa, eu consegui matar ele Nossa E morri pro Goku Black Mas, beleza, galera Esse foi o vídeo aqui De Saiyan Arena Saiyan Arena Battle of Saiyan War E parece que A tela travou, né Porque praticamente Não tá acontecendo mais nada Ó Ai, pelo menos Travou a tela Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você ainda não for inscrito No canal Se inscreva no canal E me siga lá no Twitter E no Instagram O link O link Os links dos dois Vai estar aí na descrição do vídeo É nóis E falou Opa, galera Beleza E Aqui Logo no final do vídeo, né Pra É Uma votação aqui Que é muito importante Porque, tipo Vai decidir O que eu vou gravar No próximo Vídeo aqui De Battle of Saiyan War, né Então Eu estou vendo aqui Uns personagens Que eu posso pegar aqui Então Eu fiz uma Aqui Uma votação Pra vocês escolherem Qual personagens Querem que eu faça No próximo vídeo Vocês podem escolher Entre Gohan Black Né Porque eu disse Que eu ia ver Que eu perguntei Se vocês Sabiam como conquistar O Gohan Black Mas eu vi agora Que ele está na aba Só do Gohan, né Se vocês quiserem Que eu teste o Gohan Black Votem no Gohan Black Que está aparecendo No card Para vocês agora Se vocês quiserem Que eu faço Uma gameplay Do Zamasu Ou Votem no Zamasu Ou se vocês quiserem Que eu faço Uma gameplay Do Rito Votem no Rito Então Tem aí Três personagens Para vocês escolherem Gohan Black Zamasu Ou Rito Para o próximo vídeo Mas o próximo vídeo do canal Não vai ser Battle of the Iron War Eu vou ver ainda Se sair alguma notícia De Fighters Eu vou postar aqui Para vocês Se Não tiver nada de notícia Eu vou postar Algum vídeo De console Finalmente Mas ainda não Mas ainda não A série de Dragon Ball No Verso 2 É uma série Que eu estou guardando Para um momento especial No momento mais especial Que eu consegui postar Eu vou postar Provavelmente o próximo vídeo Do canal Vai ser GTA 5 Eu acho Mas vamos ver isso aí Né galera Mas bom Deixe seu like Comente aí Se você quer outro personagem Que não seja esse Aí você vai votar Gohan Black Zamasu Rito Ou outro Se for outro Escreva nos comentários Qualquer outro personagem Tem quase todos os personagens Nesse jogo Pode colocar Qualquer personagem Se quiser Se você quiser A fusão do Ubu Com o Frieza Tem Se você quiser A fusão do Ubu Com o Cell Tem Se você quiser Trocar Se quiser colocar Se quiser que eu teste Um Ajin Bu O Goku O Vegeta O Trunks Qualquer personagem Nesse jogo Tem mano Se você até quiser Baixar o jogo O link dele Para o Android Tá aí na descrição Link para o iOS Eu não vou conseguir Infelizmente Porque eu não tenho O iOS Mas no iOS É só você procurar Lá e baixar Beleza Mas bom Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like E falou Tchau 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 Tchau